das leituras de hoje sobressai que tudo na ação de Deus é concreto a sabedoria divina como arquiteto e brinca o verbo se faz carne nasce de uma mãe nasce sob o domínio da lei tem amigos e participa numa festa o eterno se comunica transcorrendo o tempo com pessoas e em situações concretas também a vossa história permeada de evangelho, cruz e fidelidade à igreja registra, marca o contágio positivo de uma fé genuína transmitida de família para família de pai para filho e sobretudo pelas mães e as avós a quem muito devemos agradecer de modo particular pudeste espalpar a ternura concreta e providente da mãe de todos que vim aqui venerar como peregrino e que saudamos no salmo como a honra do nosso povo dług jest konkretny z dzisiejszych czytań wynika não tem de tecs só a mim eu estou dizendo não tem de tecs DCS